Nós estamos exatamente na casa que fica nos fundos da casa onde o Yuri morava. A gente fala que o Yuri morava porque a casa não existe mais. O Yuri está no hospital em estado gravíssimo, foi soterrado, inclusive ele foi encontrado aqui do lado da casa da Dona Maria José, que é onde estamos. E para vocês terem uma ideia da situação aqui embaixo desses escombros, tem mais de 12 anos de história. Tem roupas, tem alimentos, tem móveis, tem sonhos, porque tudo que tinha na casa do Yuri foi levado pela água e tudo está aqui no quintal da Dona Maria José, que é a dona da lojinha ali da frente, que foi a casa que parou tudo isso, que parou a água, que parou esses escombros. E a senhora, como é que a senhora se sente vendo tudo isso, a casa do seu vizinho praticamente dentro do seu quintal? Eu me sinto triste, sabe? Porque a gente, sempre a gente tinha uma, assim, um negócio com essa caixa, porque, assim, a gente sabia, sempre, eu tinha uma irmã minha aqui que ela dizia assim, aqui não é certo essa caixa aqui, essa caixa aqui é muito perigosa. E eu dizia assim, não, não tem nada não. A gente sempre, fizeram aí, pelo menos não vai faltar água aqui na cidade mais. Mas aí o resultado que tem aí, ó, está aí, a Dalila perdeu a casa dela por completo, né, porque está tudo, só ficou só o chão. Dona Maria José, me conta como é que foi a dinâmica. A senhora estava na sua casa, o Yuri na casa dele, a mãe parece que mora, nessa casa morava a mãe e dois filhos, né? Isso, o Yuri e o irmão dele. E aí, como é que foi? Foi questão de frações de segundos, poderia ser pior? Não foi cinco minutos, porque eu estava dentro da loja também. Eu estava na loja, aí eu cheguei, tem a vizinha ali que está operada, aí eu cheguei para ela, eu disse, eu vou lá saber se a parecida está melhor e o que é que ela quer comer hoje, porque eu estou fazendo a comida dela. Aí eu saí da loja, fechou o portão, quando eu entrei no oitão da casa dela, que cheguei lá e disse assim, a parecida, aí começou. Aí a gente já viu o barulho, eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí saí, correm, quando eu saí eu já vi a água já na porta lá da casa dela, que entrou pelo oitão e a água enxurrada, eu saí correndo por dentro da água. Quando cheguei aqui, que eu olhei para o lado assim, que eu não vi a casa da Dalila, aí eu comecei a gritar no meio da rua, porque eu sabia que o Yuri estava aí. O rapaz tinha acabado de sair, de conversar com ele, ele daí dentro de casa. E aí ele foi identificado aqui no meio desses descombros pela perna dele? Foi que os meninos correram e subiram aqui, aí ficaram aí, aí eles viram a perna dele, aí começaram a tirar os escômodos de cima dele, aí ele estava desacordado. Aí ele chegou aí, os meninos aí, foi na hora que os bombeiros iam chegando, aí reanimaram ele, aí voltou na ambulância e levou ele. Foi levar de helicóptero, parece, né? Foi do hospital, acho que do UPA para lá, para Goiânia. É, ô Loares, é uma situação tão, assim, assustadora, porque a senhora que conhece a Dalila, a senhora sabe se ela vai precisar de ajuda, esse lote era dela? Gente, vai, era a casa dela, a casa era de aluguel. Ela comprou a casa, ela pagava a prestação que ela comprou pela caixa. Então o lote ela tem? É, o lote ela tem, mas casa, imóvel e tudo aí, ela não tem mais nada, tá tudo aqui, olha. A Dalila deve estar em estado de choque nesse momento, né? Ela deve estar lá, ela chegou aqui, conversou comigo desesperada e já tinham levado o filho dela, aí ela foi, ela está lá no hospital com ele. E deve estar arrasada, a gente entende, mas a gente já pode entrar na frente dessa história e começar a querer ajudar ela, né? Ah, com certeza, com certeza, aí é bem merecido. Então você de todo o estado de Goiás, que também está assim, assustado como a gente, sensibilizado com a situação, olha só, a casa agora é escombro. É uma mulher com dois filhos, uma criança e uma adolescente. Oi, Alores. Depois, eu queria, até que você vai continuar girando aí para conversar com outras pessoas, porque a informação que eu estou recebendo é que lá é tipo uma taça, né? Tinha só aquela barra de ferro segurando a estrutura metálica toda. Não tinha aquelas quatro, né? Três ou quatro, digamos assim, suporte da caixa d'água. E também para saber, né? Se eles já vinham sentindo que alguma coisa estava errada nessa caixa. Porque parece que já era um acidente anunciado, segundo o que eu estou recebendo de informação de moradores aqui.